Uma coisa é fato, montadoras japonesas são as mais confiáveis e desejadas pela maioria dos brasileiros e este lançamento pode balançar o mercado nacional, esse é o garagem 2.0. Um SUV que nunca foi tão famoso no Brasil, mas que com certeza sempre foi uma excelente escolha, o S-Cross é um carro conhecido por ter uma incrível durabilidade, além de também conseguir se livrar muito bem de um fora de estrada mais leve. Ganhando finalmente uma nova geração, o modelo evoluiu bastante e se tornou um SUV bem mais interessante, seguro e completo perto da concorrência que hoje em dia está extremamente competitiva. A nova plataforma adotada pelo Suzuki não o engrandece frente a seus antecessores, afinal ele mantém basicamente as mesmas dimensões, o que é bom. São 4,30 metros de comprimento, 2,60 metros de entre-eixos, 1,78 de largura, 1,58 de altura, pesando 1.358 quilos e comportando bons 460 litros de bagagem no porta-malas. O visual evoluiu bastante e digamos que ele nem parece um Suzuki e tem sim grande inspiração num carro muito bem vendido de sua categoria, o Corolla Cross. Na frente, o modelo segue a tendência dos asiáticos e vem com grade hexagonal com acabamento em black piano e barras cromadas. Agora, também temos faróis full LED. Nas laterais, o Suzuki entrega a moldura dos vidros cromada, rack de teto em alumínio e rodas de 17 polegadas diamantadas. Passando para a traseira, o SUV se destaca com spoiler integrado, aplique em cinza no para-choque e lanternas full LED interligadas. Em motorização, o S-Cross mantém um excelente conjunto oferecido por aqui, porém aprimorado. O bloco 1.4 de 4 cilindros turbo entrega injeção direta de combustível e roda sempre na gasolina e agora tem um sistema híbrido leve que traz uma bateria de 48 volts. São até 130 cv e 23,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática ou manual, ambas de 6 marchas e temos opções de tração dianteira ou integral. O desempenho é bom e ele é extremamente econômico. Por aqui, para se ter ideia, o S-Cross antes de sair de linha em 2020 utilizava o mesmo bloco, porém, sem ser híbrido leve. E o 1.4 turbo tinha 146 cv e 23,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e também opções de tração integral ou dianteira. O desempenho sempre foi muito bom no carro e as médias de consumo também, porém, no modelo híbrido leve, ele consegue ser ainda melhor em ambos os casos. No interior, apesar de a nova geração ser completamente nova, ele não é lá tão diferente de seu antecessor, tanto é que até alguns comandos são basicamente o mesmo. O acabamento continua bom, com materiais suaves ao toque em todo o painel e portas. Em equipamentos, o S-Cross oferta teto solar panorâmico, chave presencial, aquecimento dos bancos dianteiros, volante multifuncional, computador de bordo configurável completo, carregamento de celulares por indução, ar digital dual zone, seletor de modos de condução e tração no console, entre outros. A multimídia agora possui uma bela tela de 9 polegadas, extremamente completa. Temos Wi-Fi a bordo, GPS nativo, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de sistema de câmeras 360 graus. Agora, galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. RAM 1500 Limited 2023 A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis Matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, handboxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 kg de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022 Uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques deles são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Em segurança, o novo S-Cross continua não oferecendo muita coisa, mas mesmo assim, do básico ele tem tudo. Temos freios a disco com ABS nas quatro rodas com distribuição eletrônica de frenagem, sete airbags, controles de tração e estabilidade, entre outros. Como grandes atrativos, ele oferta apenas alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Realmente é uma pena, pois hoje em dia a maioria de seus rivais já entregam comutação de farol auto automático, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego de tráfego cruzado traseiro, entre mais alguns outros. Num mercado tão competitivo, realmente ele ficou devendo. Um carro que até então não era popular, mas que com certeza com tantas atualizações tem de tudo para vir a se tornar, o SUV da Suzuki agora se atualizando tem de tudo para emplacar bem mais com as novidades que chegam com o modelo. O novo S-Cross 2024 deverá voltar ao país para ocupar um lugar acima do Vitara, que segue até hoje em dia firme e forte à venda, porém a linha 2024 do modelo ainda não chegou, ou seja, se você for numa concessionária da marca, só vai ter Vitara 2023. E a chegada do novo S-Cross faria finalmente o line-up da Suzuki ter alguma novidade, afinal, apesar do Jimny ser o carro-chefe da marca por aqui, o Vitara também é um carro interessante, mas que não recebe novidades desde 2019, quando ele ganhou uma discreta reestilização por aqui. A montadora Suzuki revelou que trará novos lançamentos aqui para o país, e claro que os mais aguardados são o novo Jimny de quatro portas que foi recém-lançado no mercado global, se tornando de fato agora sim um mini Wrangler. Fora ele, o S-Cross de nova geração é a pedida mais correta aqui para o Brasil para competir com vários SUVs compactos que têm emplacado muito bem no país, como Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Jeep Relegate, Volkswagen T-Cross, entre outros que custam todos abaixo dos 200 mil reais. Vale ressaltar que o S-Cross tem ainda mais chances de fazer sucesso por aqui, por ele ser bem mais barato em relação ao Jimny, que é um carrinho bem superfaturado não só no Brasil, mas também lá fora. Hoje por aqui, a linha 2024 da Suzuki trouxe somente por enquanto o Jimny, que está disponível em cinco versões, com a mente com duas portas, e ele tem valores entre 162.990 reais e 218.990 reais para configuração de topo for Expedition. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo S-Cross? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí